e ação. Voltamos agora são sete horas e quarenta minutos de volta com Folha no Ar primeira edição neste bloco recebendo a presença do advogado doutor João Paulo Grange de Abreu conversando ao vivo conosco e sobre vários assuntos entre os temas e aí a gente vai expandindo essa conversa naturalmente com a interatividade dos nossos ouvintes dos nossos seguidores também aí no Face aliás já tem vários comentários né Arnaldo e a gente volta com o João Paulo falando sobre enfrentamento à pandemia do coronavírus impactos aí todos e tudo mais e trago novamente o seu bom dia João Paulo é sempre um prazer é sempre uma honra poder contar com essa ilustre simpática figura aqui né dos nossos microfones eu diria até que o senhor já é sócio aqui né dos nossos dos nossos programas enfim é sempre muito bem-vindo com esse conteúdo inteligente e que acrescenta muito pra todos nós mais uma vez bom dia a sua honra é minha e não sei se sou digno de estar numa bancada de só cracões aqui da da feira da manhã mas eu aqui me sinto honrado com o convite e é um pouco até deslocado de esta qualidade daqueles que participam comigo dessa bancada mais mais importante ainda Arnaldo tá vendo é entre outros outras qualidades é a humildade dele é verdade doutor João Paulo vamos lá que você tava falando sobre a questão da crise financeira sobre essa questão aí do próximo prefeito de Campos é o Nogueira mesmo falou a gente elencou ali três temas pra gente debater mas a gente vai passar por eles passar por outros tem muitas perguntas já no grupo de WhatsApp da da do programa que fizeram ontem à noite embora eu coloquei a a a o anúncio da entrevista tarde o pessoal foi lá deixou bastante pergunta com relação a a questão eleitoral também não tem vasta vasta experiência no direito eleitoral é essa questão do calendário aí essa é a grande dúvida com relação a eleição desse ano é o calendário foi todo readaptado jogou convenção que seria entre julho e agosto pra trinta e um de agosto a dezesseis de setembro eleição que seria no começo de outubro foi pra quinze de novembro mas a pandemia não acabou a perspectiva de uma vacina ainda é ainda ainda está longe da realidade pro Brasil a Rússia ontem registrou dela mas com grande desconfiança da comunidade científica internacional é mas enfim é vamos torcer que realmente tenha tenha efetividade aí o Brasil ainda longe muito país ainda longe será que há possibilidade a terreno para a eleição e para sobretudo para as convenções desse ano nessa situação sanitária que o Brasil enfrenta? Vamos lá é para isso só voltar a primeira primeira questão existe hoje resoluções do TSE que admitem as convenções virtuais então já é possível se fazer as convenções de forma remota né sem as pessoas participarem fisicamente dessas sessões então já há uma uma resolução agora não me recordo o número certo mas já há sim a previsão das convenções serem feitas de forma remota o que facilita bastante o trabalho e é praticamente impede ou zera o risco de contágio em relação em relação a ao calendário nós tivemos então toda uma uma nova organização de forma a que os prazos sejam cumpridos sendo por exemplo os prazos de três meses para que a pessoa se é que eventualmente exerça cargo público se desincompatibilize cargo esse é que deveria estar afastado com três meses das eleições então seria sendo sendo dia 15 de novembro as eleições ele deverá se desincompatibilizar até o dia 15 de agosto e outros tantos prazos que foram reajustados que foram redefinidos conforme esse novo calendário conforme as eleições eh venham a se a se realizar eh não mais no futuro agora em novembro porém a lei deixou a emenda deixou brecha para que a os municípios onde a pandemia ou os casos estejam maiores que se haja nova data nova definição de de horário e datas etc o que poderá também seja uma mudança eh ou uma um um adiamento ainda mais das eleições de novembro até eh dezembro de repente e nada impede também que lá nós vejamos que as coisas continuam ruins que não é possível se fazer não há não há segurança para se fazer as eleições e aí sim talvez uma nova emenda se faça necessária se faça presente então ainda ainda tá muito muito nebuloso eh eu eu por exemplo não sei como 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 um candidato vai pra rua fazer campanha eu não sei embora as campanhas dos últimos anos tenham sido principalmente de rede social o que o que elegeu o que elegeu o que elegeu o Rafael foi rede social então de fato eh gasta-se hoje menos solé de sapato e menos cuspe como 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 dizia Russo Peixeira e é mais é mais rede social é mais muito mais marketing é mais ah a a a equipe ah de marketing da campanha do que efetivamente o candidato então hoje a lógica é essa hoje ah tudo mudou então nós 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 vivemos uma uma chamada virtualização das relações que acaba que altera toda lógica toda dinâmica talvez hoje não seja o melhor candidato aquele que tem mais propostas talvez o melhor candidato hoje seja aquele que tem um marketing melhor que consiga comunicar com símbolos por frases isso aí mudou tudo então ainda 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 é muito é muito nebulosa essa questão ainda não temos como como definir como será porém fato é uma coisa não temos como como impedir que as pessoas compareçam pra votar aí teremos que ver no dia 15 novembro como é que estaremos se haverá condições de segurança para sim fazê-lo é o dia 15 de novembro é a gente vê se existe a possibilidade de se adiar de se estender o horário do do pleito em uma hora para tentar para tentar aí meio que é diminuir a questão das filas o que não vai resolver né isso não parece que seja a solução possibilidade de fazer eleição em mais de um dia com custo que é a eleição você acha que que existe essa possibilidade João Paulo então o Barroso já disse que não cogitaria pelo alto custo envolvido mas talvez seja assim a solução talvez seja seja a menos pior das soluções vamos assim definir não que efetivamente seja algo bom mas dentro dentro as 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 opções nós 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 concentrarmos tudo num só dia o risco das pessoas se contaminar e com risco das pessoas talvez termos o recorde máximo de abstenções até então a média era um todo de vinte por cento vinte e três cinco por cento talvez chegamos aí aos quarenta por cento de abstenção pensa se me permite se me permite se me permite João Paulo desculpa desculpa perdão mas na França a abstenção foi de sessenta por cento olha olha já que o senhor tá falando em dados então nesse contexto eu 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 penso na população de risco que não é nossa nossa população cada vez está envelhecendo mais nós já fomos um país jovem de pessoas jovens e hoje cada vez mais estamos a média da população está envelhecendo então eu 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 não vejo não vejo solução se não fracionar isso em dois dias de repente de forma que você diminua a abstenção e torne mais legítima escolha acaba que é estaremos estaremos excluindo do pleito os mais experientes os mais políticos aqueles que têm mais sabedoria que podem auxiliar demais na escolha de um de um candidato prefeito de vereador João Paulo vou encaixar aqui a pergunta do grupo eu pergunto cristiano abril barbosa ele coloca que o tse estuda anistiar a multa por abstenção na eleição ela é simbólica no valor de três e cinquenta e um por turno na sua opinião a anistia uma boa medida se aprovada ela aumentará ainda mais abstenção tornando o voto quase que facultativo e que pré-candidaturas podem se beneficiar com isso tá vamos lá aliás é aliás doutor perdão é a mesma é quase que a mesma pergunta da ouvinte Ana Carina Vieira que a gente já encaixa a pergunta dela aí junto do 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 Cristiano é por parte dos países é de títulos fortes envolvidos é o voto não é obrigatório o voto é facultativo então na verdade existe uma conscientização das pessoas para que votem para que exerçam seu 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 poder de escolha e ali é melhor definam seus representantes então nesse contexto talvez seja essa máxima de não obrigar alguém a escolher mas de deixar a vontade para que eles dão direito de conforme o dever e um direito sendo certa que há muita simbólica que não trazia nenhuma outra consequência mesmo sendo 3 reais e não sendo nada não quero creio a a obrigação da pessoa em que eu não vou dar me parece que no Brasil existe uma consciência dessa ideia desse ideia de compromisso do leitor que ir votar a dúvida já é algo que está enraizado nessa tradição então se 3 reais ou não tenho o apagamento do grupo creio eu que não será isso que irá mudar a quantidade de pessoas deixarem de votar mas você acha que a abstenção nesse pleito vai ser maior não tenho dúvida mas não é por conta do valor da multa seria assim seria assim pela questão do risco que as pessoas muitos ainda ainda sentem de ir para a rua de ir votar de participar de aglomerações de participar de eventos que contemplem muitas pessoas e ainda mais nós vivemos como disse a vocês num país cada vez mais velho país que a média de idade se pegar 20 anos para cá cresceu demais então as pessoas sim ainda estão receosas por mais que muitos ainda ainda muitos já tenham retomado a sua entre aspas normalidade existem muitos que também estão em casa receosos em se expor temendo que esse vírus que ainda é imprevisível que não temos ainda uma noção da extensão da gravidade daquilo que ele pode fazer cada vez mais temos sintomas novos está valendo agora sintomas novos de alucinação cada vez mais você percebe que nós não temos domínio sobre ele que a rússia e a china e os estados unidos e na terra desenvolve uma vacina capaz de combater o vírus mas ainda ainda duvidamos que isso ocorra no espaço do tempo público já que nós ainda estamos conhecendo o vírus ainda estamos buscando entender e buscando solução para ele já tenho visto também sobre isso que pelo menos do coronavírus 19 existem três ramos distintos existem três segmentos distintos do vírus três três mutações distintas do vírus então tenho eu que se vacina você também consiga pegar um mas pegar todas as as mutações que a gente tem isso ainda Arnaldo você me permite seguindo esse fio de tecnologia que João Paulo comentava mais cedo sobre essa questão de eleição e de campanha virtual dessa coisa toda a gente tem no Brasil um exemplo que até muitos questionam alguns questionam a urna eletrônica que é um avanço tecnológico fantástico maravilhoso para quem conhece bem isso Arnaldo as noites e dias intermináveis de escrutínio de votos ali no do 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 Cefete por exemplo no próprio fórum na atual câmara não é João Paulo você passava uma no ginásio auxiliador no ginásio auxiliadora ali no automóvel no automóvel e a gente que fazia cobertura de rádio era interessante que a gente tinha liberdade total para acessar ali aquele MITE e o que era mais engraçado só fazendo uma historinha aqui abrindo um parêntese é que o cara por exemplo ele queria que um risco virasse Francisco era uma coisa impressionante vocês se lembram disso eu não estou tão velho assim sozinho não é camarada não mas aqui a senhora está vendo doutor isso aqui é um risco que é os fiscais do partido não não é risco ele quis votar em Francisco aí meu amigo aquilo desandava parava aquela urna e aquilo levava mais horas e horas e o escrutínio a contagem dos votos levava semana desde Itálvia eu acompanhava isso pela rádio Itálvia na época enfim né enfim agora e aí o Brasil lançou essa urna eletrônica essa coisa toda enfim melhorou isso agora eu gostaria de saber de João Paulo se ele vislumbra se ele consegue visualizar a tecnologia no campo do voto virtual também já que por conta dessa pandemia tem toda essa questão da aglomeração tipo uma eleição por aplicativo você acha viável isso? acho complicado pela questão da do estilo do voto que é garantido pela constituição então o fato de você fazer uma votação virtual você acaba tirando a segurança do eleitor de não ter seu voto revelado ou não ter seu voto influenciado pelo terceiro você não tem como como saber se a pessoa está sendo ali coagida está sendo ali inibida está sendo ali o simples fato da pessoa ter a possibilidade do voto ser divulgado acho eu praticamente impossível que ocorra uma isenção e uma uma votação virtual acho praticamente impossível não vejo não vejo o sistema hoje capaz de dar segurança de conferir o sigilo necessário para que ocorra a isenção na votação tem também até a questão do tempo né João Paulo para se criar um mecanismo desse hoje é 12 2 meses 2 3 meses do pleito é complicado criar um mecanismo desse mas também não vejo forma de fazê-lo não vejo um sistema que fosse possível se tornar essa votação sigilosa eu não tenho a não ser que sei lá câmaras de votação locais reservados de votação não sei aí teria que se pensar em mecanismos mais difícil é difícil é complicado só vi não vejo forma não agora até mesmo por um exemplo como esse João Paulo que a gente está enfrentando aqui essa pandemia não seria a hora também de pensar em mudar nosso sistema como por exemplo o americano o norte-americano que as urnas ficam lá uma semana e só algumas cidades que deixam para fazer somente na segunda terça-feira de novembro mas a maioria das cidades faz a urna ficar lá aberta vai lá e vota e acabou mas o nosso sistema é tão caro que eu acho que não dá para fazer isso ainda mas não seria um momento de repensar isso? é de repente seria uma ideia mas é toda uma estrutura que há de se provém uma lógica que há de se mudar e também mentalidade do Brasil não dá para se comparar com mentalidade norte-americana europeia e é difícil nós não temos essa maturidade ainda infelizmente a nossa democracia ela é recente ainda não estamos tão acostumados com essas liberdades que talvez já sejam na Europa algo mais tranquilo de se conduzir então não sei se a solução externa funcionaria para problemas caseiros não sei eu acho que também seria complicado a lógica nossa infelizmente hoje talvez fosse não sei não sei uma semana mas talvez dois dias de repente três para que se conseguisse fracionar nesse lápis de repente criar criar de repente esse agendamento eu não sei como é que faria locais específicos para pessoas de alto risco aí não sei como é que como é que seria isso possível não é porque quando a gente fala em colocar em dois dias só para esclarecer para ter alto custo por exemplo a segurança né porque você tem que deslocar a polícia você acaba deixando defasado o atendimento policial em outros setores para resguardar os locais de votação e isso teria que ser contínuo porque as urnas ficariam ligadas exatamente é uma estrutura muito grande e difícil a gente estava falando da situação de campos que é um ponto difícil de fechar no bloco anterior essa também é um ponto difícil de fechar nossa senhora é como se fosse como se fosse na sua casa você tem algum trabalho em um dia você tem um custo X e dois dias vai ser o dobro desse custo né não é um pouquinho a mais é o dobro de gasto né então de fato a conta nunca vai fechar se pensarmos em tudo que for solução a conta nunca vai fechar não temos essa possibilidade infelizmente João Paulo agora você como advogado de partido de político como você vai ver esse tempo para julgar julgamento de contas de campanha esse tempo tão curto sobretudo nos municípios que não conseguirem fazer a eleição em 15 e 29 de novembro esses municípios que ficarem para dezembro esse espaço o judiciário vai dar conta disso de julgar todas as pendências de campanha antes da diplomação e como que vai ficar a diplomação nesse espaço de curto tão tempo é isso é uma coisa que vai ser complicada é fato é que eles terão que fazer a diplomação acho eu mesmo sem conta aprovada com a possibilidade de vir a ser até o mandato cassado ou ter algum problema em caso de não prestação de contas ou então elas virem a ser aprovadas mas só para um parênteses aqui para poder comentar um pouquinho sobre como está sendo para nós advogados o poder judiciário durante a pandemia parece que os processos estão voando os juízes trabalham hoje me parece muito mais do que trabalhavam antes eu recebo o despacho de juiz meia noite uma hora da manhã então e a rapidez com que eles hoje processam com que eles hoje atuam é algo assustador então talvez também só abrindo parênteses aqui daquilo de bom que a pandemia também trouxe não é não só de coisas ruins de pandemia mas também de coisas boas hoje nós temos uma uma virtualização dos atos eu consigo fazer sessões de julgamento no Rio de Janeiro em Brasília em São Paulo daqui de Campos do meu escritório não tenho mais que encarar quatro horas estou aí fico lá meia hora mais quatro horas para voltar para participar de julgamento de meia hora não se eu precisar ir a Brasília eu faço para o meu escritório então eu consigo estar onze horas no Rio meia hora em Brasília uma hora em São Paulo e por aí vai então há também esses pontos positivos que a pandemia trouxe nos obrigou a pensar em soluções que estavam lá adormecidas aguardando só o estímulo infelizmente nós somos criativos desde que sejamos estimulados a ser nossa população nós humanos nós só buscamos a solução diante do problema nós não devemos a solução ao problema então precisou de uma pandemia para podermos virtualizar uma coisa os atos e torná-los muito mais simples hoje os processos são todos virtuais eu do meu escritório eu consigo ver tudo do processo sem precisar ir ao fórum fazer carga do processo eu só para a gente está falando aí sobre eleições sobre voto voto de papel como falei a vocês eu participei das eleições quando meu pai era juiz a primeira eleição de Itaúma foi com ele na ponta do lápis lá no papel então eu lembro do fórum quando eu via com ele que você acompanha um processo com fichinha então o processo saiu do cartório foi um juiz fichinha hoje tudo é virtual você por fora com um carrinho para fazer carga de processo aquele monte de papel hoje não tem mais isso então juízes de casa eles conseguem atuar conseguem despachar sem muito trabalho sem muita dificuldade então mas mesmo assim diante do volume que nós teremos serviço reduzindo o espaço de tempo até serem os candidatos eleitos diplomados acho eu que não dará tempo para fazer tudo e teremos sim fatalmente candidatos que serão eleitos e serão diplomados sem contas aprovadas e que talvez venham a ser caçados até seus diplomas caçados vindo a dar lugar a outros candidatos por conta de questões de contas qual que é o prazo para prestação de contas você lembra então nós após após aí de fato eu teria que nesse novo calendário eu preciso dar uma lida de novo e ver o especificamente não sei não sei de cabeça não sei tudo bem Nogueira a gente continua a gente vai ao primeiro intervalo vamos fazer um intervalo rápido que a gente organiza o horário aqui e volta com o João Paulo a seguir tem aí alguns comentários no Facebook tem pergunta também no grupo você vai passando isso aí naturalmente no próximo bloco pode ser? sim oito e sete então João Paulo rapidamente o intervalo e a gente volta com esse assunto que é outro jogo de xadrez aí daqueles para enfrentar com aqueles computadores mega inteligentes tem que precisar principalmente jogo de cintura nesse momento para que se estabeleça toda a ordem aí se não tiver eleição e como é que fica também a outra questão né Arnaldo para o próximo bloco João Paulo permanece os mandatos que estão aí por mais um mês por mais dois meses a partir do ano de 2021 quer dizer é uma coisa vai se vai para isso duas teorias pode me responder no próximo bloco João Paulo por gentileza claro perfeito agradeço bom são oito horas e oito minutos vocês estão ouvindo o Folha Noir primeira edição nós voltamos em um minuto com o advogado João Paulo Granja de Abreu falando sobre essa esse emaranhado aí que está esse ano de dois mil e vinte com relação às eleições as leis né a lei nove mil quinhentos e quatro barra mil novecentos e novecentos e sete que a gente sabe de qual é santiado com as suas alterações e no próximo bloco João Paulo volta a falar sobre esse e outros assuntos ainda aqui no Folha Noir primeira edição que tem o oferecimento dos laboratórios Prínio Vacelar e Clínica Proteus sua sua